Vou encostar o meu violão, meu tempo passou Adeus noitadas, adeus madrugadas, o boêmio cansou Vou encostar o meu violão, meu tempo passou Adeus noitadas, adeus madrugadas, o boêmio cansou As cadeiras do bar me parecem mais duras, o tiragosto já não é igual As madrugadas são bem mais escuras, umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender a envelhecer, sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega a sorrir pra saudade e não reclamar A gente precisa saber que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então, adeus violão, adeus boêmio As cadeiras do bar me parecem mais duras O tiragosto já não é igual, as madrugadas são bem mais escuras Umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender a envelhecer, sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega a sorrir pra saudade e não reclamar A gente precisa saber que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então, adeus violão, adeus boêmio Adeus Belão, adeus polêmio A gente precisa saber que até o prazer acaba um dia O que é isso?